A má fase física continua rondando com força o elenco do Vitória e fez duas vítimas para a partida contra o Botafogo, neste domingo, primeiro, às 16h, no Rio de Janeiro, o goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Canu. Dos dois, a novidade é o defensor, que até então não tinha apresentado qualquer problema físico nas últimas rodadas do torneio. No entanto, o médico José Olimpo Azevedo confirmou que Canu está avetado da partida por conta da reincidência de uma inflamação no joelho, o mesmo problema que teve logo após o fim do campeonato baiano. Já o goleiro está fora pela segunda partida consecutiva por causa de uma facite plantar, inflamação que provoca dor aguda ao colocar os pés no chão. Mesmo com melhora no quadro, o jogador não ficará curado a tempo. Além dos dois, o treinador Wagner Mancini continuará não podendo contar com os dois laterais titulares. Junino, pelo lado esquerdo, e Kaique Sá, pelo direito. Ambos vetados por motivos médicos. Valente é que Patrick, lateral direito de ofício, volta a ser uma opção para a partida, ele cumpriu suspensão no último domingo pelo acúmulo do terceiro cartão amarelo. Dessa forma, Mancini pode recuar o zagueiro Ramon, que vem atuando como volante titular desde que o treinador assumiu vitória, para fazer dupla com Wallace na retaguarda e colocar Felipe Souto em seu lugar. Outra opção seria manter Ramon como volante e utilizar Bruno Bispo na zaga, o garoto atuou bem quando foi titular, contra o Havaí. Nas laterais, o mais provável é que Jefferson seja mantido no lado esquerdo e Patrick Assum o lado direito. Para o meio alhago, independentemente dos desfalques, o Vitória precisa aproveitar que o meio da tabela está embolado e fazer boa sequência de jogos para conseguir se afastar da zona de rebaixamento. A gente sabe que o Brasileirão está muito embolado, então uma sequência de vitórias é fundamental para sair daquela zona de perigo, disse o jogador. Atualmente, o rubro negro é o primeiro time fora dos E4, com 29 pontos. A gente tem visto o Botafogo fazer uma boa campanha desde o ano passado. O próprio Newton, que estava naquele time, tem conversado com a gente. Sabemos que vamos encontrar dificuldades, mas estamos preparados para sair com um resultado positivo, disse o atleta. Treino na toca Em mais uma atividade fechada para a imprensa, o técnico Wagner Mancini já começou a esbuçar, nesta quinta, 28, o time titular e realizou atividades específicas para os sistemas defensivo, o que mais sofreu com os desfalques, e ofensivo do rubro negro. O Alenco volta a treinar nesta sexta-feira, 29, e faz a última atividade na manhã do sábado 30, antes de viajar. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube, e ativar o sininho, só assim você não perderá nenhuma notícia do leão. www.youtube.com, barra sou vitória